Um criminoso acabou dormindo dentro da casa que ele tinha invadido para cometer furto. Esse caso foi em Patinga. A dona da residência acordou e percebeu que o homem roncava. A vítima saiu do imóvel e chamou a polícia. O Ivan Duarte está de volta com esse caso, Ivan. É um caso curioso, né, Saulo? Tudo isso aconteceu no bairro Veneza. A vítima é uma mulher de 54 anos. Ela percebeu que um jovem de 22 anos havia entrado dentro da residência dela para furtar, mas que ele havia cochilado. Foi aí, então, que ela o trancou dentro da casa e chamou a polícia militar. Os militares foram até o local e, quando chegaram lá, viram que o rapaz tinha até separado alguns produtos para levar, mas acabou cochilando. Ele, então, assustou, tentou fugir pelo telhado e acabou pulando ali em um lote vago. De repente, ele apareceu no telhado de outros imóveis, continuou a correr, mas a polícia militar foi atrás, conseguiu chegar até este homem e lá o prendeu. O rapaz de 22 anos tentou resistir, Saulo, mas não teve jeito. Ele foi preso pela polícia militar. Fim de água no telhado. Legenda a polícia militar. E igual a polícia militar. Obrigado.